Bom curso para vocês, mais uma vez obrigado ao Sheik, um excelente curso para vocês e muito sucesso. Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo. Um abraço para vocês e bom final de curso. Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, já deixa o like aí e pegue o material gratuito. Peço para que você inscreva-se no canal para poder assistir os vídeos que são disponibilizados somente para os inscritos. Tem vídeos aí importantes só para inscritos e as rotinas aí, tem uns vídeos que são só para inscritos no canal. É o mínimo aí que você pode fazer para estar colaborando com você, tá? É você que precisa estudar. Se você quiser aprender um pouco mais aí sobre o mercado financeiro, bolso de valores. Se não te interessar, esse canal é um pouco mais técnico, né? E falo um pouco mais sobre só isso e a minha rotina aí de consistência que eu mostro aí é mais de... Tem vídeos para trás aí que eu mostro até sete anos, oito anos de consistência. E alguns vídeos antigos aí de três, quatro anos atrás, três anos e meio, quatro anos atrás. Tem vídeos, é só procurar aí. E tem uns vídeos aí que eu mostro aí também. O Rotina do Trader já é gravado há mais de um ano e meio, tá? Mostrando aí que a gente consegue fazer grana, tá? E de vez em quando a gente mostra algumas experiências aí para o pessoal. Estou numa experiência numa conta pequena no nosso EAD B3. Esses vídeos eu faço aí para a galera do EAD B3 e se preparando, se ajustando para a gente pegar na sala e ir fazendo os trades da melhor qualidade possível. Então, isso aqui é mais para o pessoal ali. Mas quem está participando aí do YouTube, também consegue ir pegando jeito, estudando, pegando nosso canal de materiais que está na descrição aí, estudar e se desenvolver. Aí depois vai abrindo conta, vai fazendo do jeito que quer. Cada um faz do jeito que quer. Se quiser participar do EAD B3 é www.shaketradesoficial.com.br Você vai acompanhar a gente todos os dias, até meio dia, com o mercado rolando ali, a aula. E mais quase 100 vídeos aí para você estar assistindo e se aprimorando, tá? Tem bastante coisa boa aí para você crescer no trade e fazer disso aqui um negócio interessante para você. E não fazer de qualquer jeito, ficar perdendo, ganhando, com aquele estigma de perdedor, só reclamando, chorando. Isso aí é ruim, isso aí é ruim para você. O estigma do perdedor, do vítima, ninguém é vítima de nada não. A gente é que provoca as coisas, sempre, tá pessoal? Sempre, quando você faz alguma coisa, é você que está provocando a coisa. Bota isso na cabeça. Não adianta depois reclamar. Se você entra pesado na operação sem saber, é você que está provocando a sua perda. Se você está entrando porque você acha que ele vai fazer alguma coisa, é você que está provocando a sua perda. O mercado, ninguém manda no mercado. O mercado, ele tem a forma dele caminhar. Você só vai simplesmente executar e tentar tirar o proveito daquilo, sabendo que se determinada situação não acontecer, você tem que ser técnico o suficiente para estopar a sua operação. E a maioria das pessoas não tem essa ideia, esse estudo, e aí vai para o mercado de qualquer jeito e acaba se dando mal. Todo mundo sabe que para fazer qualquer coisa você depende de um tempo para você aprender, mas a maioria das pessoas tiveram que estudar, se bem que tem pessoas que nem estudaram nem nada. São essas pessoas que estão vindo aí hoje em dia e acham que podem fazer qualquer coisa de qualquer jeito e vai dar certo. Bom, até hoje eu nunca vi as pessoas conseguirem dessa forma. Mas faz do seu jeito, aqui a gente só faz o estudo aí para vocês, para a gente ir estudando, mas tome cuidado com o jeito que vocês fazem e conduzem os testes de vocês para não sofrer no futuro. Vamos ver aqui como foi na sexta-feira. Na sexta-feira é o seguinte, passei aqui um suporte e resistência aqui para o pessoal e a gente operou aqui dentro dessa região aqui. As vendas deveriam ser nessa região, nessas regiões aqui, e as compras nessas regiões. Isso é aguardar, ter paciência e fazer grana. Deu muito dinheiro aqui na sexta-feira, a galera conseguiu fazer uma grana legal. E para frente aqui, o que a gente pode ter aqui para a gente operar? O mercado pode trabalhar voltando nessa região aqui, trabalhando aqui um pouco, romper nessa região aqui, ele confirma e continua caindo. Ele continua caindo aqui, parciais nessas regiões aqui, para buscar alvos aqui ou continuando caindo aqui a mais. Ele também pode abrir com gaps. Ele pode abrir com gaps acima desses pontos aqui, acima desses pontos aqui. Se ele passar com gaps acima desses pontos, ele pode vir testar aqui e voltar a buscar essa região aqui, trabalhar aqui nessa região, voltar a buscar esse meio, trabalhar aqui acima aqui. Vai ficar trabalhando nessa região. Rompeu, segue a tendência de alta. Simples assim. A gente vai trabalhar nessas regiões com essas referências aí para fazer nosso dinheiro na segunda-feira. Vamos dar uma olhada no dólar, para ver como que foi também o dólar. No dólar, pessoal. O dólar eu gravei aqui para vocês a operação. Está aí dois, três vídeos para trás aí. Essa rotina de sexta-feira. Eu fiz uma venda aqui. Eu fiz uma venda nesse ponto aqui. Segurei a galera até ele bater alvos aqui. Segurei o pessoal até alvo aqui. Ele veio. Como eu fiz uma operação só e estava gravando para vocês, eu fiz em outra conta. Eu fiz um scalp aqui. Fiz parcial, voltou, estopei, vendi de novo. E uma operação eu comprei aqui no meio. E nessa operação que eu gravei, eu só vendi. Vim aqui, fiz mais um scalp. Depois eu coloquei mais ordens e vim com ele. Porque eu calculei quanto que dava aqui para bater a meta logo aqui. E para não ficar o dia inteiro posicionado na compra aqui. Porque a gente estava visando uma compra. Rompimento visando essa compra aqui. E a gente seguiu com o preço. E aí o preço veio. A gente bateu a meta de 5 mil reais na continha. E eu fiz uma compra aqui com o pessoal. Para bater o 38. O alvo era no 38. E ele foi lá. Quem segurou aqui pegou tudo. Na sexta-feira. A galera que pegou aqui. Então o 38 deu 83 pontos. Bastante gente fez meta. Legal. Pessoas com contas pequenas aí. Consegue dobrar as contas em dias assim. Ah, mas sexta-feira é ruim. Bom, isso aí não é comigo. É com os outros aí, tá pessoal? Tem dia que segunda-feira é ruim. Terça é ruim. Quarta é ruim. Então você não vai ter nem dia para operar. Talvez sábado, domingo aí se você conseguir operar, você vai operar, né? Porque o pessoal fala que tudo é ruim, tudo não pode. Porque não pode isso. Não pode no dia de rolagem. Não pode nada, né? Mas como a gente estuda e tem uma noção de gerenciamento diferenciada, a gente consegue operar os pontos que tem que operar, estopa quando tem que estopar e acaba terminando com o financeiro que a gente prefere e que é sempre o financeiro para frente. Não que seja melhor que nenhuma outra técnica, só que é uma técnica que dá mais proteção para a gente estar operando. Então é esse que é o detalhe aí. Então, o que a gente tem aqui para frente aqui? Para frente aí é o seguinte. Eu estou agora aqui numa decisão aqui dele trabalhar, né? Abaixo desse ponto aqui, ó. Eu posso trabalhar com ele aqui e ele voltar rompendo aqui nesse ponto aqui, trabalhar um pouco aqui, voltar aqui e cair, tá? Posso ter um trade fazendo alguma coisa nesse sentido. Ou ele pode segurar nessa região aqui. Ou ele pode segurar nessa região aqui e a gente voltar a buscar uma alta, certo? Volto a buscar uma alta, ele rompe esse ponto, ultrapassa esse ponto aqui e a gente busca uma alta, tá? Ultrapassa esse ponto aqui e a gente busca uma alta forte aí, tá? Mais ou menos isso aí que a gente visualiza aí para frente, tá? Se ele rompe esse ponto, a gente tem um tradezinho até essa região aqui mais ou menos. Essa região aqui mais ou menos, tá? Pelo menos, se ele trabalhar aqui, né? Pode vir buscar essa região aqui. Depois ele pode até continuar mais, tá? A gente vai observar essas situações aqui, tá? Desde que ele segure nesse ponto aqui e se mantenha nessa região de consolidação ou faça um pullback para continuar a tendência de alta. Tá? Rompeu esse ponto aqui, pode ficar trabalhando nessa região. Pode ficar trabalhando ainda um pouco nessa região aqui. Aí voltar novamente aqui igual eu mostrei para vocês. Ok? É só isso aí, pessoal. Tenham uma excelente semana, todos. Bons estudos, bons ganhos. Galera que está na sala aí, prepara que a gente vai começar a nova saga da continha. E vocês vão fazendo, se vocês quiserem acompanhar ali e entender, vão fazendo devagarzinho o dinheirinho e terminar o primeiro mês de vocês positivo. Muita gente que fez esse primeiro mês, terminou positivo, aí terminou positivo legal. Ah, não são ganhos expressivos. Para quem nunca terminou positivo, terminar com 2 mil, 4 mil, eu acho bom. Ah, não adianta querer pular muitas etapas, não. Eu acho que é um ganho excelente aí. Vocês estão de parabéns, vocês que fizeram certinho, começaram do zero aí e fizeram dinheiro. Tá bom? É isso aí, pessoal. O pessoal estava reclamando que não estava conseguindo entrar no EAD, que estava lotado, tá, pessoal? Então, já foi providenciado aí com o pessoal da administração e já está normal, já aumentaram as vagas, tá? Então, é só entrar lá, www.shaketradesoficial.com.br. Mas é isso aí, vamos para cima, tamo junto, abraço e até a próxima, pessoal. Ah, outra coisa, falaram de treinamento, treinamento presencial. Eu pedi para o pessoal ver alguma coisa aí, para frente eu vou avisando vocês, se tiver alguma coisa, tá? Por enquanto, só está tendo o EAD, B3, tá? E eu estou em treinamento ainda, um online que eu estendi para o pessoal. Então, por enquanto, eu não estou tendo treinamentos, tá bom? Vamos para cima, um abraço. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.